O que é o trabalho terapêutico? Então, assim, esse trabalho terapêutico, vocês estão lidando não só com o corpo das pessoas, nem só com as emoções das pessoas, nem só com a mente das pessoas. Vocês estão lidando com a energia das pessoas, vocês estão lidando com a alma das pessoas. E um outro elemento que a gente acresce aqui, toda criatura que está com problemas, ela, direta ou indiretamente, ela está ligada espiritualmente a um outro ser. Isso sempre. E, principalmente, isso é fato. Sempre que tem problemas de dependências químicas, álcool ou desequilíbrios na área sexual, sempre tem uma assistência espiritual negativa. Sempre tem. E você está lidando com outro elemento. Quando alguém está passando por um desequilíbrio, por um problema grave, e quando você começa a interferir positivamente para ajudar aquela pessoa, você pode estar contrariando interesses de terceiros. E esses terceiros olham para você como um grande inimigo em potencial. E você vai ser agredido. Você vai ser altamente agredido, energética e espiritualmente. É diferente de você cravar uma fossa. É diferente de você fazer uma parede de concreto. É diferente de você fazer uma planta de uma casa. É diferente. Não estou dizendo que é melhor. É diferente. E eu movimento forças que me consomem. Eu preciso ter esse espaço. Eu preciso aprender a fazer esse espaço. Você consegue estar no lugar do outro? É quase que impossível. Você pode até tentar entender o outro. Mas mesmo assim vai ser muito delicado. Porque você tem o seu contexto, a sua história, a sua bagagem, os seus fundamentos. Ah, eu te entendo. Conversa, ninguém entende ninguém. E às vezes a própria pessoa se entende. É que a gente vai entender o outro. Mas eu posso ter uma noção do que ela quer e ajudá-la a se entender e a se resolver. Agora eu tenho que ter sabedoria suficiente para ajudá-la a despertá-la para si mesmo. Sem doutriná-la, sem convencê-la, sem ritualizá-la, sem estabelecer em cima dela os meus princípios e os meus valores. As minhas tradições. Então eu tenho que abrir mão de todas as minhas tradições? Não, eu tenho que incorporar todas as tradições possíveis às minhas tradições. Eu não tenho que me reduzir, eu tenho que me ampliar. Quanto mais amplo, mais cabem pessoas em mim. Esse é o grande exercício. O meu crescer, o meu se ampliar. Para que mais caibam nesse movimento. Esses elementos precisam acontecer para a gente saber que a gente está no caminho certo. Isso é o que vai acontecer sempre. Em menor ou maior intensidade. Em maior ou menor tempo. A cura vem de dentro para fora. A cura se dá de cima para baixo. Os sintomas vão retornando na ordem inversa do seu aparecimento. Então haverá retorno de sintomas antigos ao processo. Está clara essa ideia? Qual é o primeiro fundamento para eu saber que aquele é o momento oportuno para uma intervenção? Qual é a primeira regra para isso? Você tem que dar a sua atenção, a sua concentração, o seu tempo, a todo o seu prazer, a sua libido, para não falar tensão, tudo. Você tem que dar tudo, tudo para o seu paciente. A sua vida é o paciente que está diante de você. Não tem ninguém na sua vida mais importante do que aquela criatura que está ali. Pode ser o maior demônio crudo. Pode ser o maior demônio crudo. Mas ele está diante de você. E eu vou dar minha atenção para ele. Só assim eu vou perceber que eu posso intervir. Intervir pelo tom de voz dele. Quando eu fiz aquela pergunta. Pelo movimento do corpo dele na cadeira, quando eu fiz aquele comentário. Pelo abaixar da cabeça dele, quando ele fez referência àquela lembrança. Opa! Aqui tem uma coisa. Aqui tem algo. Você não está acompanhando a montagem de uma mesa ou seguindo a instalação de um programa no computador que tem o passo a passo. Daqui vai isso. Não. Você pode estar lá na frente e de repente você vai voltar para alguma coisa lá e te trai. Você perdeu. Mas ele falou isso. Agora ele falou isso. Mas quanto mais cedo você trabalhar a autonomia desse cidadão, dessa cidadã, melhor. Ela tem que concentrar em você. Vai chegar um dia que ela não vai ter sentido ter terapeuta, médico. Não vai precisar disso. Ninguém vai precisar. Todo mundo vai ser seu próprio curador, seu próprio cuidador. Todo mundo vai se conduzir sem pressão, sem cobrança. Eu sei para onde me levar. Eu sei para onde ir. Você sabe para onde ir? É possível trabalhar a individualidade da Sueli no primeiro encontro? É possível trabalhar a individualidade da Sueli no primeiro encontro? A minha experiência diz que não. 26 anos trabalhando diz que não. Por quê? Porque aquele indivíduo ainda não está ali. Como assim? Ele está aqui, eu estou vendo, está na minha frente. Não. Ali tem máscaras, ali tem medos, ali tem sentimentos, ali tem um histórico, ali tem um contexto. Mas o indivíduo não está ali. Para eu tratar o indivíduo, eu tenho que encontrá-lo primeiro. E aquele indivíduo que está diante de mim, ele está mergulhado em algum oceano. Ele está mergulhado em algum oceano. Você está mergulhado em algum oceano. Você consegue identificar qual é o oceano que você está mergulhado atualmente? Você consegue identificar? Preocupação, saudades, melancolia, tesão. Qual o oceano que você está mergulhado agora, nesse exato momento? Esse oceano não é você, mas esse oceano banha você, envolve você, se confunde com você. Eu tenho que tirar você desse oceano, botar você de fora e aí eu começo. Em geral, isso acontece lá pelo segundo, terceiro milênio. Achei que era o segundo e o outro, não é? Não tenho ideia. Aqui, olha só. Situações onde é necessário se recorrer à cirurgia como doenças que geram tal grau de deformação ou perda de função de um determinado órgão ou sistema que a única forma de dar conforto ao paciente é a cirurgia. Tem horas que eu tenho que fazer cirurgia, vou interferir com a cirurgia. Ah, eu fiz a cirurgia, botou o marcapasso, resolvi o problema. Essa é que é a questão. A medicina oficial parou aí. Voltou a funcionar o coração? Beleza, não tem mais o que saber. A pergunta é, por que o coração chegou a esse ponto? Por que você chegou a esse ponto? Entende? Então, vamos trabalhar mais nisso? Uma parte, porque se eu não for na causa, as consequências vão se manifestar de uma forma ou de outra. Eu não vou contar de novo, mas vocês lembram a história daquela senhora que não ia defecar. Vocês lembram disso, eu conto repetidamente. A mente influenciou uma estrutura física. Tem pessoas que vivem tendo problemas de trânsito, o carro vive batendo, o carro está todo arranhado. Por que eu bato tanto no trânsito? Eu sou um bom motorista, eu cuido direitinho. Por quê? Até que ponto aquele problema também não está sendo construído pela sua mente? Qual é o limite para a sua mente atuar? A sua mente está limitada e circunscrita ao seu corpo físico? A sua mente pode atrair pessoas para o seu convívio. Você quer passar por momentos de privação. Você atrai o companheiro que vai te privar. A sua mente atraiu aquela criatura. A sua mente provocou aquela situação em que aquele carro bateu lá e quebrou a sua perna. Indiretamente, seu corpo não fez nada. Você estava lá sentado e o carro bateu o carro. E o que está por trás desse movimento? É muito mais amplo do que a gente imagina. E a proposta que nós estamos construindo aqui com vocês é ampliar esse olhar cada vez mais. Não se limitar àquilo que está diante de você. Porque se o problema se apresenta e você dá uma cura e resolve aquele problema, você cura aquele problema, você é pronto. Agora, você não fez nada. Ninguém faz nada simplesmente eliminando um problema. Você tem que buscar a compreensão maior desse problema. Então, em que você acredita? Se você acredita que o seu corpo é uma máquina, se você acredita que o seu corpo é uma máquina que precisa funcionar de forma ordenada, a última coisa que você tem que fazer é procurar um terapeuta homeopata. A última coisa na vida que você tem que fazer é um terapeuta homeopata. Se você entende que o seu corpo é uma máquina e que ele tem um órgão que funciona e se está com um problema precisa ser ajustado e pronto, resolveu o problema, acabou, não tem o que pensar. Eu estou com um problema no meu filho. A minha taxa, eu fiz o exame, está aqui, a taxa está fora do padrão que o médico diz. Me dá um remédio que eu volto para essa taxa. Voltei, não quero mais saber de nada. Estou dentro da taxa, pronto, acabou. Não tenho mais nada que resolver na vida. Você não tem que procurar terapia, chá. Você tem que procurar o medicamento que vai fazer a sua taxa enquadrar naquele lugar. Se você acredita que os teus sentimentos têm peso sobre a sua saúde, que a tua mágoa vai machucar, que o teu ressentimento, a tua amargura vai te provocar essa falta de alegria e de sabor, e que isso vai causar um processo de diabetes, então não adianta só procurar o urologista. Você tem que procurar outros elementos para você se curar. Então tudo depende da sua crença. Então quando você está diante do paciente, o que você quer? Você veio aqui por quê? Você veio falar comigo por quê? O que você quer? Qual o seu problema? O que mais está te incomodando? Qual é a ajuda que você quer para esse momento da sua vida? O processo terapêutico, embora eu não goste de seguras, o processo terapêutico é o descascar de seguras. Quem descasca de seguras sabe que eu estou falando. Opa, tirei uma casca. Ah, tirei outra casca. Quantas cascas existem? Eu não faço ideia. Mas até chegar o processo de tirar uma outra casca, o quanto se aprende, o quanto se amadurece, o quanto se tem uma nova consciência naquela situação, e novos problemas vão chegar, e a percepção possa ser outra. Dois terapeutas cuidando da mesma paciente, dois terapeutas podem chegar a conclusões diferentes sobre aquele caso. Então, como que a homeopatia faz? Eu primeiro preciso saber o que alimentou esse processo físico, o que fez com que o cérebro chegasse nesse ponto. Porque para chegar nisso, não é do dia, eu não durmo e acordo assim. Do nada, nada vem. Do nada, nada vai. Então, de onde vem essa história? Qual é a história que envolve essa pessoa, o João das Couves? O João das Couves tem uma diferença muito grande do Pedro das alfaces. São histórias completamente diferentes, contextos completamente diferentes. É o gene diferenciado que causa a depressão? Eu vou afirmar com todas as letras. Não. Por quê? Porque tem pessoas que têm o gene diferenciado e não são depressivas. Se todas as pessoas que têm o gene alterado fossem depressivas, eu poderia afirmar. O problema é genético. Mas isso não é uma verdade. Então, com o que eu vou dizer? Que elementos contribuíram para isso? De onde que vem isso? E eu vou ter que buscar a história dessa pessoa. Vou ter que resgatar essa história. E à medida que eu vou fazendo essa busca, eu vou descobrindo as emoções que estão afloradas ou estão reprimidas. E em cima de cada uma dessas emoções, cada uma tem um padrão vibratório. Você, como cuidador, você está diante de todas essas situações. E sabendo que essas normas é que vão conduzir o comportamento daquela criatura. E o comportamento é que vai estabelecer a sua condição de saúde. Os meus hábitos, o meu comportamento é que vão fundamentar a minha saúde ou não. Então, como lidar, você percebe que há um processo de adoecimento naquela estrutura, naquela pessoa. Como trabalhar com isso? Como conduzir essa pessoa a fazer uma reflexão sobre aquele padrão de vida que ela está construindo para si mesma? Como fazer isso? Como chegar para a pessoa e levantar um... Eu vou dar um exemplo. Sobre as consequências. Consequências. Quem falou? Consequências? Mas essa questão das consequências, ela tem a ver com o resultado positivo ou negativo. Ou punição ou recompensa. Concorda? Se eu considerar resultado, eu vou fazer isso porque eu espero o resultado positivo ou eu não quero o resultado negativo. Concorda? E quando aquela pessoa não tiver o resultado, não tiver alguém que dê para ela o resultado, ela vai fazer? Então, essas questões precisam... Quando você está conversando com o paciente o tempo inteiro e fala que... Você tem que saber a história dele. Você tem que saber da infância dele, da adolescência dele. Você tem que saber do convívio familiar, da rotina, dos hábitos. Para quê? Só curiosidade para escolher o remédio? É importante para ajudar a escolher o remédio. Mas é importante para que a própria pessoa esteja refletindo sobre a sua realidade. Que nem sempre ela tem uma noção do que ela está fazendo. Ela está no movimento automático, no piloto automático que ela não tem a percepção. Então, quando eu sei e eu questiono, mas por que você faz isso? Por que você deixou de fazer aquilo outro? Ah, por que? Lá em casa todo mundo faz. Mas por que todo mundo faz? Tem uma história interessante de um casal muito jovem, 17, 18 anos, casaram. Casaram, eles não devem casar. E eles foram para a casa deles. Chegou lá o primeiro almoço que a esposa foi fazer, uma jovem esposa foi fazer. Ela preparou um peixe assado. E ela preparou em quatro pequenas bandejas, bandejas pequeninas, assim, um peixe assado. meu marido, meu jovem esposo, comeu, nossa, que delícia e tal. Mas por que você fez assim? Por que você fez essa bandeja pequenina? Isso aqui é tradição de família. Isso aqui eu já aprendi com a minha mãe. E a mãe, muito jovem também, teve uma oportunidade, o rapaz encontrou com ela e falou, mas e aí? Chegou o almoço e aí a Lana fez lá um peixe. Mas eu achei interessante o que ela fez em quatro bandejas. Eu comprei uma bandeja grande para isso. Ah, não, mas isso é assim. Minha mãe também me ensinou assim. A avó dela ensinou assim. Bom, ele conversou com a avó e a bisavó também me deram. E a avó também deu a mesma resposta. Então, eu vou conversar com a bisavó quando a gente encontrar com ela. Uma bela reunião de família e chegou a bisavó. Foi uma curiosidade. Por que que acontece? Ela disse, ah, filha, é porque quando eu casei, a gente tinha lá em casa, eu só tinha um forno bem pequenininho. Eu tinha que colocar a bandeja pequena no forno. Porque eu só cabia daquele tamanho. Então, hoje, mesmo tendo uma forma grande, um forno grande, ela continua com aquele olhar. Mas, no olhar da avó, da filha e da neta, era por conta de uma tradição de família. Porque elas viram fazendo aquilo. Ela viu e repetiu. A bisavó, não. Ela tinha um motivo para estar fazendo. Eu faço isso por causa de uma necessidade. Eu faço isso por causa de uma limitação. Eu faço isso por causa de um desejo. ou tem, enfim. Ela tem uma explicação. E as outras apenas observam e repetem. Observem e repetem. Até que ponto o simples obedecer às normas conduzem a gente a um comportamento padronizado? E esse comportamento padronizado alimenta vários e vários processos patológicos. Principalmente ligados à depressão e à ansiedade. O passado e o futuro. Depressão e ansiedade. Nós precisamos ter em mente que nós estamos na matéria. Uma das afirmações mais fortes, todas as afirmações do mestre são fortes, mas essa eu resgato aqui agora. Dá-lhe a César o que é de César e dá-lhe ao pai o que é do pai. Você tem que pagar imposto. Você tem que pagar a luz. Você tem que pagar o celular. Você tem que botar uma roupa no corpo. E de onde vem isso? O trabalho. Então, assim, aqueles que já conseguem ser terapeutas, ótimos, já conseguiram vencer uma grande etapa. Mas a maioria de nós ainda precisa subsistir. Então, nós temos elementos práticos. Então, ter que trabalhar uma parte da nossa vida com aquilo que não é o que a gente escolheu também faz parte do nosso caminhar. então, às vezes, tem que engolir sapo daquele chefe, daquele ambiente, daquele cliente. É um sapo. Mas isso também faz parte, não só pelo recurso financeiro que eu vou estar tendo, mas como as lições que ele está me oferecendo também. Então, não negue a sua necessidade prática de viver, de subsistir. Você precisa trabalhar, você precisa ter algo prático. Ele é que trabalha o processo de sustentação, o esqueleto, as nossas bases. É muito importante destacar essa ideia. Chakra básico tem a ver com bases, fundamentos, alicerce. Todas as coisas que exigem elevação, elas não podem estar flutuando. Há uma passagem do Evangelho onde Jesus afirma que nós devemos construir a nossa casa na solidez da rocha. Não construa sua casa na areia, porque as águas vêm e a levarão. As águas aqui podem ser representadas pelas emoções, pelos desregramentos dos sentimentos. Entende esse elemento simbólico? Então, quando você consegue entender que o desequilíbrio material vai impossibilitar você de qualquer outra estruturação, não é que você vai se tornar apegado, mas você precisa ter respeito a isso. Você não vai viver em função disso. Tem um ditado popular que diz assim, quem casa quer casa. Já ouviram esse ditado? Então, essa informação é se quer casa é isso, eu quero matéria, eu quero... Qual é o princípio básico da existência humana? Abrigo, proteção e alimentação. Num segundo momento é que vem a reprodução, mas eu preciso me alimentar. Ninguém pensa com a barriga vazia. Ninguém que está preocupado com medo consegue se concentrar. Se você tem alguma insegurança por alguma questão material, alguma preocupação, algum medo com os elementos concretos, você não vai fluir. Aqui, ainda, o individual, você tem que brigar pelo seu espaço. Tem gente que quer entrar numa relação a dois, mas ela não tem nem para ela. Não tem equilíbrio, não tem maturidade, não tem... Ela não tem, como diz o outro, não tem eira nem beira. Você tem que construir sua eira, sua beira, sua tribeira. Você tem que se preocupar com isso, assim, ah, mas ainda precisa disso, é coisa de quem é apegado. Não, cuida-se. No segundo chakra, já começa a se desenvolver uma coisa muito especial, a sua identificação, a sua identidade, o seu nível. É isso aqui que eu sou. e aqui você começa a construir essa individualidade. Muitas vezes, nós temos que trabalhar para encontrar o indivíduo e cuidar do indivíduo, tirar ele do seu estado de dispersão, digamos assim, e fazê-lo percebê-lo na sua importância, no seu valor. Entende? A pessoa... Por isso é que, muitas vezes, há uma afirmação que todo o processo terapêutico, não só a homeopatia, mas os psicólogos aqui vão entender o que eu estou falando. Os psicanalistas, os terapeutas de uma forma geral. Quando você começa a tratar o indivíduo, não, quando você começa a tratar uma pessoa que ainda está nos primeiros chakras, ela está vivendo a sua vida, ela está com alguma angústia, com alguma questão. E você começa um processo terapêutico, e à medida que ela vai subindo os chakras, que ela vai chegando nesse aqui, por exemplo, que ela começa a encontrar a sua identidade. E ela começa a perceber o que lhe dá prazer, o que lhe dá satisfação, ela começa a questionar o que ela tem. O trabalho, o curso, o casamento. Por isso é que muita gente rompe rompe com o que tem, com o que faz, porque ela está subindo o seu grau de consciência. Não é a homeopatia que separa os casais, não é a homeopatia que provoca demissões, mas a homeopatia influencia que os padrões se despertem. Qual é a minha identidade? O que eu quero? Eu não quero isso pra mim. Eu não quero ter um marido. eu quero ter o marido. Eu não quero ter a mulher. Eu não quero ter uma mulher. Eu não quero ter uma casa. Eu não quero ter um emprego. Eu não quero me sujeitar a isso. Eu quero... Você começa a buscar, a exigir. Você começa a questionar. Você começa a ir além daquilo que foi básico. Toma, todo mundo tem. Você vai fazer isso. Todo mundo tem. Não, agora eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. começo a despertar. Dá pra entender esse raciocínio? Isso começa a se estabelecer muito fortemente aqui. Tá certo? Então, a gente destacando o chakra básico. Esse chakra, essa força, ela tem uma função muito importante, que é a função do enraizamento. é a presença do homem na terra. É o homem que se preocupa, é o homem que se preocupa com seus bens. Essa, a força que está presente aqui, ela tem a ver com o ter. Ter. Eu tenho, nós temos. Eu tenho, isso é meu, isso é teu. Aqui o meu ainda é muito forte. Eu ainda estou construindo esse teu. A pessoa que vive ainda nessa energia, ela tem dificuldade para manter um relacionamento, porque ela mantém tudo separado. Ela disputa, ela briga, ela quer o melhor para ela. O nosso instinto de sobrevivência nos leva a buscar sempre o aconchego, a segurança, o conforto. Se você abre mão disso de alguma forma, se você despreza isso, você está com distúrbios nesse ponto. cada criatura, ela traz uma lição, traz ensinamento. Então, estar diante de uma pessoa doente, ou seja, estar diante de qualquer criatura humana, porque toda criatura humana é doente, é, ao mesmo tempo, uma oportunidade de ajudar, mas é uma oportunidade de entender a nós mesmos os nossos processos de adoecimento. Como eu disse para vocês, a maioria das pessoas não tem noção de nada mais além do seu próprio corpo, nada mais além da sua própria condição material. E, a partir dessa porta do corpo, nós podemos chegar às questões mais profundas. Abracemos e acolhamos, precisamos acolher as pessoas com as suas queixas físicas, e lentamente vamos ajudando essas pessoas a olharem mais claramente para si mesmas. E, a partir daquela dor de cabeça intensa, latejante, que tem todas as vezes que antecede uma prova, que antecede um exame, que antecede um encontro especial, a gente vai começar a cuidar desse nível de ansiedade, de expectativa, de medo, que se revela na forma de uma enxaqueca latejante. Agora, se eu cuidar apenas da enxaqueca latejante, eu vou perder grandes oportunidades de renovação. Está clara essa ideia? Comece do início. Claro que eu vou começar do começo. É óbvio que eu começo do começo. Mas e os seus pré-conceitos? E as suas ideias que você já traz sobre aquela condição existencial. Começar do início é você esvaziar a sua cabeça. Esvaziar a sua cabeça para o paciente que está ali diante de você. E quando aquele paciente volta, já é um novo paciente. Esteja sempre começando. Não comece já com ah, esse paciente é assim, assim, eu vou cuidar desse jeito, assim, já identifiquei que esse cara aqui, ele é ápice. essa mulher, ela quer, então já vou direcionar para cá. Não. Ela pode estar usando uma roupa que foi a única que ela conseguiu para estar ali naquele momento, por algum motivo. Quem se veste assim é licopódio. Licopódio tem essa característica. E ela está com aquela roupa toda desconfortável. Ela nunca usou. A irmã teve que pegar a roupa da irmã para o caso, porque aconteceu o imprevisto de última hora. Mas tem muitas coisas, tem muitas coisas que estão ocultas no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções e na minha alma. E um dos, uma das funções básicas do terapeuta é ajudar, não é mostrar para a pessoa o que está errado, não é mostrar para a pessoa o que está oculto, não tem sentido. Seu problema é esse? Por isso, por isso, por isso. Não tem sentido, não leva a nada, não modifica nada. O seu trabalho é ajudar a pessoa, conduzir a pessoa a ela chegar num ponto de caramba, isso é o meu problema. Você que está falando. Você que está falando. E aí eu devolvo. E agora? O que você vai fazer com esse problema? O que você vai fazer com a situação? Cara, eu tenho que mudar, eu não aguento mais. Poxa vida, agora que eu vejo o quanto eu levei meu casamento de uma forma errada. E o que você vai fazer? Você vai simplesmente se separar? Se você simplesmente se separar, o próximo você vai repetir, e o próximo vai repetir, e o próximo vai repetir, e o próximo vai repetir. Então, resolve agora primeiro. Então, eu preciso compreender. Então, você tem um compromisso novo. Quando você passa a acreditar em algo, você tem um compromisso de falar sobre isso com as pessoas. Você não vai sair doutrinando ninguém. Mas toda vez que alguém fizer uma pergunta sobre isso, você fala assim, ah, porque essa tal de homeopatia, não, peraí, você não é homeopatia, você já sabe alguma coisa? Não, mas quem for lá falou, não, você é homeopatia, não é isso. Você tem que se posicionar, você tem que sair com cartaz na rodoviária credendo para as pessoas sobre homeopatia. Mas todas as vezes que você tem uma oportunidade, você precisa falar sobre isso. Então, todo conhecimento que você tem, todo conhecimento que você possui, ele precisa ser renovado o tempo inteiro. não é isso. A gente quer que vocês entendam que o processo de cura, ele passa profundamente por um processo de autoconsciência. Se eu não tiver a percepção de quem eu sou e o que eu estou fazendo com a minha própria vida, eu não vou entender e não vou resolver o problema que está vindo, que é a resposta e resultado desse meu agir. E para isso, eu preciso ter essa consciência. Mas como é que eu vou trabalhar uma consciência, despertar de consciência com paciente, se eu não trabalhei isso em mim? Então, o primordial é eu ter essa autoconsciência, essa autopercepção. Nós estamos construindo a imagem de alguém que vai estar adiante do paciente. O que você tem a oferecer? O que você possui de concreto? A gente vai tentar juntos descobrir isso aqui. E quando você perceber que tem muita coisa, não fica muito arrogante, não fica muito orgulhoso. e quando você perceber que não tem quase nada, não sei vestir, não. Dá tempo de correr atrás e fazer a história dessa construção. Mas nós precisamos, sem missão de juízo, de valor, sem julgamento, sem crítica, a gente precisa olhar para a gente para saber exatamente o que eu tenho a oferecer, o que eu tenho a dar. Então, se eu não tenho consciência do que eu tenho a oferecer, como é que eu vou colaborar? Tudo começa com você. Tudo começa com você. As falas das pessoas, quando elas falam, naquele exato dia, a pessoa chegou diante de você para fazer uma consulta, ela chegou à tarde, e de manhã ela teve uma briga muito intensa com o seu companheiro, com a sua companheira. Naquela manhã, e ela chegou lá com muito ódio, com muita raiva. Você não vai considerar apenas aquele momento para avaliar o quanto que aquela relação é complexa, ou duvidosa, ou uma relação que está com um problema. Você vai fazer o registro do que aconteceu, e você deixa anotado. Mas você não pode fazer uma escolha, por exemplo, esse exemplo que eu estou colocando, você não pode escolher um medicamento, essa mulher está comprando um relacionamento, eu vou escolher esse medicamento, essa mulher está perturbada, ela chega gritando, ah, porque Deus e tal, e reclama, essa mulher está com um problema espiritual, ela está possuída. Então, eu vou trabalhar um estramônio com essa mulher aqui. É um momento, é um contexto, é uma situação específica por causa de uma situação que aconteceu. Eu tenho que considerar o tom de voz, as emoções, as circunstâncias, isso acontece sempre? Não, nunca aconteceu, então é um fato raro. Não, toda semana acontece isso, o país já tem diferença, já tem diferença. Então, tudo que a pessoa carrega, e aí eu vou repetir uma das coisas, os chavões, eu fico falando o tempo inteiro com vocês, do nada, nada vem, do nada, nada vai. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto